Olá, tudo bem? Hoje eu venho com uma dica linda, e olha, esse tapete é redondo em crochê, cheio de dicas durante o vídeo. Então, vamos lá, passo a passo, todos os trabalhos que vocês tiverem aí com as nossas dicas do nosso canal. Envie na página do Facebook, Aniel Mania de Crochê. Também segue a gente lá no Instagram, envie também, se quiser a foto por lá também. A gente vai tá mostrando aqui todos os trabalhos. Estou usando aqui fio 6 com agulha 3.5. Aqui na descrição do vídeo tem mais detalhes. Pode deixar comentários, perguntas aqui também no vídeo, se você quiser. O que acontece? Esse tapete você pode fazer em qualquer linha e a agulha referente à linha que você for fazer, tá? E o que acontece? Eu tenho ele aqui também no canal como um jogo de tapete. Ele é como o tapete da pia, tá? Que aí tenho todos os vídeos aqui também aqui embaixo. Vamos lá passo a passo? Se você já gostou, já deixa o seu joinha. Vamos iniciar. E aqui, o que acontece? Ele é feito com 20 voltas, né? 20 voltas, contando até com o bico aqui. Pra ficar um vídeo prático e por ser fácil, o que acontece? São 11 repetições iguais. Em todas as fileiras, eu vou mostrar, né? O andamento de cada fileira. Volto sempre com ela pronta. Por quê? O que eu passo, tipo, na fileira, na terceira fileira, você vai repetir por 11 vezes. Que aí, essas 11 vezes são esses triângulos, o bico, são 11 vezes repetições. Vamos iniciar? Aqui, eu fiz ele com o fio 6, né? E agulha 3.5. O que acontece? Você pode tá fazendo também toalhinhas com ele, com o fio mais fininho e agulha correspondente. Assim como você pode também fazer com o fio mais grosso, tipo 8, com agulha correspondente. Vamos iniciar? Primeiramente, eu vou mostrar passo a passo aqui, é, pras iniciantes, né? Que tem alguma dúvida também. Aqui, você pode tá, é, você vai começar aqui com o anel mágico. Que é aquela voltinha, né, ó? Eu dou aquela voltinha aqui, ó, no início da linha, o pontinho pra baixo, volto e puxo pra dentro aqui a minha linha. Vou subir aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. E vou andar aqui dentro deste anel, mais dez pontos altos. Os três que eu subi, já é contado como um ponto alto, essas três correntinhas. Então, eu vou andar dez pontos altos, contando, pra ficar no total de onze. Então, ó, aqui, ó, aí você regula, porque você acabou de fazer todos os pontos e fecha. Eu volto, então, essa, eu vou sempre, quando eu iniciar toda a fileira, eu vou falar qual é a fileira. Você pode tá anotando, né? E não, e sempre contando, pra você não perder a volta certa. Essa é a primeira volta. Voltando aqui, ó, com os onze pontos altos pronto, puxei o anel mágico com a linha que sobrou aqui, e vamos iniciar agora para a segunda fileira. Aqui, quando a gente iniciou as três correntinhas, sempre quando você termina uma e vai iniciar a próxima, você vem aqui, ó, conta três correntinhas. Na terceira, você sempre vai fechar uma volta com ponto baixíssimo. Como a gente vai trabalhar agora? Vamos subir agora, todo início de fileira vai ser assim, vamos subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo local aqui, onde eu subi, vou fazer um ponto alto. Que forma dois pontos altos, né, esses três correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas. No próximo aqui de base, não pulo nenhuma base, no próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E duas correntinhas. Então, você vai dar toda a volta sempre. Dois pontos altos, duas correntinhas. Um em cada base. Ficando um total de onze quadradinhos assim, de dois pontos altos. Voltando agora, o importante, quando você terminou a segunda, ela tem que ficar onze, né, espaços e onze quadradinhos de dois pontos altos. Vamos agora iniciar a terceira. O que acontece, ó, pra encerrar aqui, né, eu vou entrar aqui, ó, na terceira correntinha que a gente iniciou. E aqui, eu faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Iniciando agora a terceira, vou subir aqui novamente três correntinhas. E cima do primeiro aqui de base. No segundo aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, ó. Ficou os três juntos. Vou fazer o intervalo de duas correntinhas novamente. Vou partir para o próximo, né, com dois pontos altos. Aqui, vou, faço o primeiro e dois juntos aqui no segundo. Então, toda a sequência será de três pontos altos e duas correntinhas. Assim. Terminando aqui na terceira correntinha. Iniciando agora a quarta volta. Subindo três correntinhas. E aqui, que ficou nessa base, as três correntinhas ficou em cima de uma. Na do meio, vamos colocar dois pontos altos juntos. E no próximo, um ponto alto, na próxima base. Ficando no total aqui, da quarta volta, quatro pontos altos. O espaço de duas correntinhas. Um ponto alto, ó. Em cima do ponto alto. No do meio, eu coloco dois pontos altos juntos. E no terceiro, um ponto alto. Ficando no total de quatro pontos altos. Intervalo de duas correntinhas. Essa sendo a quarta volta. Partindo agora, para a quinta volta. Vou subir aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Na próxima base, um ponto alto. Na próxima base, vou colocar dois pontos altos juntos. E na próxima base, um ponto alto. Ficando no total aí, né, de cinco pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima de um ponto alto. O segundo também em cima de outra base. Dois pontos altos juntos. Sendo essa quinta fileira, na sequência de cinco pontos altos, duas correntinhas. Ficando assim. Indo agora, para a sexta volta. Vou subir aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo de base, outro ponto alto. No próximo de base, outro ponto alto. Aqui, no próximo, eu coloco dois pontos altos juntos. E no próximo de base, um ponto alto. Ficando no total aqui, ó, de seis pontos altos na sexta volta. Duas correntinhas. E vou andar aqui, né, novamente, seis pontos altos. Vou parar aqui pra voltar, tá? Seis pontos altos, você vai andar. Sempre o aumento, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, quando eu fiz o aumento, e o próximo, eu sempre aumentei na segunda do aumento de baixo, ó. Aumentei dois aqui. Aí, pra aumentar, eu sempre começo na segunda do aumento. Agora, vamos para a sétima volta. Subo aqui as três correntinhas. Para o próximo aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Essa é a sétima volta. E no próximo, dois pontos altos juntos também. Na sétima volta, a gente vai trabalhar uma sequência de oito pontos altos, duas correntinhas. Então, ele vai ter dois aumentos aqui no meio. Ó, três, seis, sete, oito. Duas correntinhas. E vamos seguir pontos altos. Então, dessa aqui, a gente vai fazer, né, oito pontos altos, só que com dois aumentos aqui no meio. Eu fiz aqui em cima do aumento. Agora, vamos iniciar a oitava volta. Um, dois, três. Sobre o três. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, também ponto alto. Próxima, ponto alto. Na próxima aqui, eu faço ponto alto. Na penúltima aqui, ó, eu vou fazer um aumento. E no último, um ponto alto de base. Ficando aqui nessa oitava volta, nove pontos altos. Duas correntinhas e ando nove pontos altos. Nove pontos altos no meio, tendo somente um aumento. Agora, vamos para a nona volta. Subindo aqui, ó, três correntinhas. E vou andar ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui na parte de baixo, era oito pontos altos, né, nove. Então, a gente vai andar em cima dos nove pontos altos, nove pontos altos. Então, aqui, nessa nona volta, não tem aumento. Vai ser nove pontos altos. Um só. Um em cima de cada ponto alto de base. Aqui, ó. Contando aqui com as três correntinhas que eu subi com ponto alto. Três, seis, sete... Três, seis, sete, oito, nove. Ficou nove pontos altos. Agora, vai começar a mudar nos intervalos. Eu faço duas correntinhas. Aqui nesse espaço aqui de duas correntinhas de base. Eu faço um ponto alto e duas correntinhas. E venho aqui pro primeiro ponto alto e faço ponto alto em cima de ponto alto. E assim, vou andar em cima dos nove de base, nove pontos altos em cima, no total. Então, vai ficar nove pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas em cima de cada espaço. Voltando aqui, olha como ficou o intervalinho de dois espaços. Vamos agora iniciar a décima volta. Vamos aqui, ó. Eu fechei aqui, quando eu termino, eu venho com baixíssimo. Só que eu tenho que pular pro ponto da frente. Eu venho aqui, ó, direto. Eu pego a agulha, venho direto e venho com ponto, ó, baixíssimo. Tá? Pulo o primeiro aqui desse, que é correntinha, pulo para o próximo com ponto baixíssimo. Aqui, vou subir as três correntinhas e vou andar ponto alto em cima de ponto alto para ficar no total de sete pontos altos, tá? Essa sendo a décima volta. Ando aqui, contando, né, que as três correntinhas que a gente subiu é um ponto alto. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando aqui, ó, vou contar com essa aqui que eu subi, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, essa sequência, sete pontos altos, que vai ser em cima de cada base dessa. Agora, a gente vai andar assim, ó, nos intervalos. Duas correntinhas. E aqui, ó, em cima desse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espaço, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um de base e venho para o próximo com um ponto alto, né? E aí, ficou, ó, três gradinhas nos intervalos. E, ó, sete pontos altos. Vou andar aqui, sete pontos altos e aqui, três gradinhas, da mesma maneira que eu fiz aqui, ó. Em cima dessa base, duas correntinhas, duas correntinhas, duas correntinhas. Sendo essa sequência da décima volta. Agora, né, terminei. Vamos agora para a décima primeira volta. Olha aqui, como eu vou mostrar essa sequência que vai ser repetida várias vezes. Eu terminei aqui, ó, fiz o ponto, né, ó, aqui pra terminar. Eu vou pra próxima com ponto baixíssimo. Vou pular pra frente com ponto baixíssimo, tá? Que aí, fica aquele trabalho, ó, que nem parece. Ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três. Subi três. Agora, eu vou andar ponto alto, ó. Essa aqui ficou em cima dessa. Aqui, eu vou pra próxima com ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Então, em cima dessa base aqui que foram, né, os sete pontos altos. Aqui, na décima primeira, são cinco, ó. Três, quatro, cinco. Contando com as três. Claro, que depois que você chega aqui, você vai fazer, né, os cinco também, ó. Cinco pontos altos nessa décima primeira. Lá, com essa sequência aqui, ó. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui nesse intervalinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo intervalo, né, que na parte baixinha, três. Aqui, ó. E aí, agora, duas correntinhas. Né? Pulo um e vou para o próximo, ó. Pulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Primeiro. E vou para o próximo aqui, ó. Com um ponto alto. Aí, aqui, vai dar certinho que você vai andar, né? Aqui, ó. Esse é um, ó. Vai dar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Cinco pontos altos. Então, a sequência do décimo primeiro é cinco pontos altos e, ó, quatro gradinhas, como eu mostrei agora. Agora, vamos iniciar a décima segunda volta. Vamos lá? Como sempre, aqui no início aqui, né, eu pulo daqui, né, onde eu fiz o ponto baixíssimo em cima do ponto alto, para o próximo, né, com outro ponto baixíssimo, ó. Como eu já mostrei, olha lá, não fica, né, não fica feio. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três e dois pontos altos, né? Um aqui em cima deste, mais um em cima do próximo. Então, aqui, vamos trabalhar, né, nessa fileira, né, décima segunda volta, três pontos altos em cima aqui dessa pirâmide. E aí, a gente vai a mesma sequência aqui, né, desses quadradinhos. Um, dois correntinhas aqui no espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no outro buraquinho. Aí, aqui, duas correntinhas, né, quando chega aqui no último aqui, pulo um e vou para o próximo. Que aí, pulando aqui para o próximo, eu vou tá fazendo aqui, né, ó, os três pontos altos. Que é, né, o que a gente faz nessa sequência aqui. Tá? Então, aqui atrás, nesses aqui de ponto alto são três. E aqui, as gradinhas dessa décima segunda, é, volta, é um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Vamos estar iniciando agora, né, a décima terceira volta. Nessa aqui, vamos estar subindo três correntinhas. O próximo ponto alto em cima do ponto alto de base. E mais um ponto alto em cima do outro ponto alto de base. Ficando assim, no total de três pontos altos. Três pontos altos em cima dos três pontos altos. E aqui, a gente vai trabalhar assim, ó. Duas correntinhas. No primeiro espaço, vamos fazer o ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. E vamos seguir assim. Duas correntinhas, um ponto alto em cada espaço. Em todos os quadradinhos. Aqui, ó, duas correntinhas, quando a gente coloca no último. E em cima dos três pontos altos, a gente coloca três pontos altos. Então, aqui, nessa fileira, na décima terceira fileira, a gente coloca três pontos altos em cima de três pontos altos. E no espaço aqui, tem que ficar, né, seis quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos de intervalo. Agora, iniciando aqui, a décima quarta fileira. Aqui, ó, terminei com um ponto baixíssimo. Aqui no próximo, né, como eu vou reduzir, eu faço um ponto baixíssimo na próxima. Subo aqui três correntinhas, como um ponto alto. E no próximo aqui, eu faço um ponto alto. Então, nessa sequência, vai ficar dois pontos altos em cima desses três pontos altos. E vamos andar da mesma maneira nos quadradinhos. Duas correntinhas, no próximo espaço aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. E no próximo quadrado, um ponto alto. E vamos andar. Nessa fileira, que é a décima quarta, esses quadradinhos, é... Tem que ficar aqui no total de sete quadradinhos. Aí, chego aqui no último aqui, ó, que é ponto alto. Eu faço duas correntinhas e já vou aqui pro ponto alto. Dois pontos altos. Então, são dois pontos altos, sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos agora para a décima quinta volta. O que acontece, ó, encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Só que agora, nesses dois pontos altos aqui dentro, eu vou introduzir a agulha. Eu vou subir aqui, ó, um, dois, três. Três correntinhas que valem um ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas, que vale o intervalo entre dois pontos altos. E aqui mesmo, eu vou fazer um ponto alto. Então, nessa décima quinta volta, dentro desses dois pontos altos, vão ficar dois pontos altos com intervalo de duas correntinhas aqui. E vamos andar assim agora, ó. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo ponto baixo. Um, dois, três. No próximo ponto baixo. Ó, vão ficar tipo argolinhas, tá? Vamos lá. Um, dois, três. No próximo ponto baixo. Um, dois, três, né? No espaço aqui, ponto baixo. Da mesma forma. Um, dois, três. E ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. E aí, agora, a gente chegou aqui, ó, perto desses dois pontos altos. Então, ó, uma, duas, três, né? Porque depois você é o espaço. Aqui dentro, como lá no início, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Então, sempre aqui em cima desses dois, vão ser dessa maneira. Três correntinhas. Uma, duas, três. E, ó, no primeiro espaço, um ponto baixo. E vou andar como o outro, tá? Pra não ter erro, ó. Tirando esses dois. E tirando os dois aqui. Vai ficar, ó, sabe quantas argolinhas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Vamos lá agora, né? Para a décima sexta volta, ó. Eu tô terminando aqui, né? Terminei aqui. Ó. Da mesma maneira que do outro lado, ó. Né? Que era três correntinhas, ó. E encerro com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Tá? Agora, vamos partir aqui, a partir desse lequezinho aqui, né? A décima sexta volta. Vamos subir aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Que vale como um ponto alto. E vamos pôr mais quatro. Então, nessa volta, a gente vai colocar dentro desse lequezinho aqui, né? É cinco pontos altos juntos, sem nenhum intervalo, ó. Três. Quatro. Cinco. Então, ó. Nesse, você vai colocar dentro de cada anel, ó, lequezinho desse aqui, ó, que ficou dos correntinhas. Cinco pontos altos. A partir daqui, como que você vai fazer agora? Três correntinhas. Uma, duas, três. E, ó. Você tá vendo aqui, ó? Sempre vai ter esse aqui de cantinho. A gente nunca vai pôr em cima dele. É sempre em cima já das argolinhas, ó. Com ponto baixo. Ó. Vai ficar assim, tá bom? Ó. Depois dos cinco, três correntinhas, não coloco nessa argolinha primeira aqui, tá? Eu vou pra que tava curvadinha primeiro. E vou andando aqui, ó. Um, dois, três. Ponto baixo na argolinha. 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 Aí, né, ó. Tem aqui essas três, ó. Antes desse aqui, que a gente vai pular. Vou fazer um, dois, três. Não aqui em cima desses últimos três pontos altos. A gente já vai aqui direto fazer os cinco pontos altos. Tá? Muito importante isso. Eu não vou fazer os cinco aqui. É cinco pontos altos. Ó. Então, tirando essas duas laterais aqui, ó. Que caiu já nas argolinhas. Ficou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco argolinhas aqui. Tirando essas duas aqui, ó. Que liga no leque. Tá bom? Dessa décima sexta. Então. Terminando aqui, né, ó. Essa fileira, ó. Depois que a gente terminar a argolinha e pula aqui, né. Vim com três correntinhas. E vou subir aqui, ó. Em cima do primeiro aqui. E vou fazer aqui, ó. É... O ponto baixíssimo. Temos que fazer aqui em cima desses cinco pontos altos. Agora, é a décima sétima. Décima sétima fileira. Em cima desses cinco pontos altos, temos que colocar onze. Então, vai ser um. Eu vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. No mesmo, eu vou colocar mais um ponto alto. Aí, na próxima base, eu coloco dois pontos altos. No próximo, eu vou colocar três. Que é bem no meio. Do meio, você põe três. No próximo, dois, junto. E no próximo, dois, junto. Ficando aí, né, no total de onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu onze. Agora, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, né? Aí, ó, nessa tirinha aqui, não ponhamos. Já vamos direto pra argolinha com ponto baixo. E vamos, uma, duas, três. Aqui na próxima argolinha. Uma, duas, três. Pra próxima argolinha. Uma, duas, três. Pra próxima argolinha. Um, dois, três. Pra próxima argola. E aí, né, ó. Um, dois, três. Aqui eu não trabalho. E aqui em cima dos cinco pontos altos, vou trabalhar novamente onze pontos altos, tá? Então, essa é a sequência, ó. De argolinha aqui no meio, ó. Tirando aqui lá, vai ficar uma, duas, três, quatro. Quatro aqui. Tirando aqui essas laterais. Essa é a sequência da sétima, décima, sétima volta. Termino aqui, né, com ponto baixíssimo. E vamos iniciar agora a décima oitava volta, né? Vamos lá? Subo uma, duas, três. Que vale um ponto alto. Vou fazer mais um, porque entre os pontos altos vai ter uma correntinha. Então, uma a mais é pro intervalo. Pulo uma base para a próxima com um ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma base no próximo ponto alto. Faço uma correntinha e na mesma faço ponto alto. Sempre uma correntinha de espaço. Uma correntinha, pulo uma base e vou para o próximo. Uma correntinha e aqui eu coloco o mesmo. Tá? Vai ter duas que vão ficar junto, mas mesmo assim no meio vai ter uma correntinha de intervalo. Uma correntinha. Uma correntinha, pulo uma base e outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um e para o próximo com um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tem que ficar oito pontos altos aqui, tá? Nos próximos leques aqui, ó, é ponto alto e uma correntinha, ok? E vamos seguir aqui, ó, com um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Venho aqui, né, ó, na argolinha, né, como as outras vezes, ó, sempre direto nas argolinhas, né? E vou um, dois, três. Próxima argolinha. Uma, duas, três. Próxima argolinha. Uma, duas, três. Próxima argolinha com ponto baixo. Um, dois, três. E vou lá pro leque. Que, né, ó, o primeiro ponto alto e a mesma sequência, né? Que é um ponto alto, uma correntinha dando um total de oito. O mesmo que eu já falei. E aqui, ó, só pra você, pra conferir, três argolinhas nessa décima oitava volta. Agora, vamos para a décima nona volta. O que eu vou fazer aqui? Vamos iniciar, subir três correntinhas. E dentro de cada espaço aqui, ó, eu vou tá colocando dois pontos altos. Pois, no total aqui, eu tenho que ficar com vinte e dois pontos altos nessa fileira. Em cima de cada ponto alto, ó, eu vou pôr um. E nos espaços, eu vou pôr dois. Então, em cima de cada... Cada leque desse, né, ó. Dois, ponho dois aqui. Aqui em cima, ponho um. Nos espaços, coloco dois pontos altos. E sempre em cima de um, eu coloco ponto alto. Ficando um total... De vinte e dois. Essa sendo a décima nona volta. Essa é a penúltima, né? Depois vai faltar só mais uma volta. Se você está gostando, o seu é esse aqui, ele não é um curvo, ele fica certinho. Você pode fazer com qualquer linha. Não esquecer de curtir, compartilhar aí. Quer ver modelos, ver foto dele lá no Facebook, no Instagram. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo abaixo. Pode fazer vários tapetinhos também, nem outras cores, fica muito bonito. Olha lá. Fiz, andei do jeito que eu falei, olha lá. Conto as três correntinhas com ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, sete, sete, oito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois pontos altos. Três correntinhas. Aqui. E pulo aqui, ó. Tenho três aqui, né? Vou, não ponho aqui, eu ponho aqui nessa argolinha. Como sempre. Ando três. Um, dois, três. Um, dois, três. E na argolinha. Um, dois, três. Isso aqui é a última argolinha, né? Aí, aqui eu já vou aqui ponto alto em cima desse ponto alto de início. E aí, eu vou partir pra fazer novamente os vinte e dois pontos altos. A partir de agora. Aqui tem que ficar, ó, duas argolinhas, tá? E vinte e dois pontos altos aqui. Dando total aí, né? Eu volto aqui com ponto baixíssimo. Essa é a décima nona volta. Vamos agora para a última fileira. Vou fazer, né, em cima aqui e nesse cantinho uma vez só. E você vai tá repetindo todas as vezes, tá bom? O que acontece? Aqui em cima tem que ter onze, onze pontos altos e onze picôs. Vamos lá? Eu vou subir três correntinhas, mas como se fosse um ponto alto, né? Que você faz nas outras. Uma, duas, três. Que vale como um ponto alto. Vou fazer um, dois, três. Volto aqui no terceiro. O primeiro picô. Quando você encerra a última, você volta aqui com um ponto baixíssimo. Aí, vamos pular sempre uma base, né? Porque aqui tem vinte e dois, mas agora, né, aqui embaixo, essa é a vigésima fileira. E última? Aqui, né, a gente fez vinte e dois. Aqui em cima, nessa última, tem que ter onze, como eu já disse. Então, por isso que você tem que fazer um, pula uma base e vamos para a outra. Ó, fez um ponto alto, faz um picô. Que é três correntinhas. Volta aqui, ó, no pezinho e faz um ponto baixo. E vamos andar assim, ó lá. Pula um, o próximo. Faça um picô. Ficando no total de onze pontos altos e onze picôs, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Espero que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. Dúvidas nos comentários, podem deixar. Você fez, mande, envia a sua foto pelo Instagram, pelo Facebook, todos os endereços aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo. Todo o material que eu usei aqui, tá bom? Pra fazer esse e também as outras peças que dá pra fazer o jogo de banheiro. Todos os detalhes aqui embaixo. Curte, compartilhe também, pois essa receita aqui foi pedido de uma das escritas. Pula um. Uma dica, né? Enquanto eu tô terminando esses aqui, que você já sabe que é ponto alto e picô, pulando uma base. Você acabou de fazer seu trabalho, pra ficar bem retinho, porque como você fica manuseando muito a peça, ela fica assim, de um lado, de outro, um pouquinho puxadinha. Mas, é só pelo fato que, por a gente ficar manuseando, segurando, o que que acontece? Você pode, assim que você terminar, colocar numa superfície reta. Assim como todas as vezes que você lavar. Tipo, com aquelas camas box, que tem a parte de cima, né? O colchão e o box, você coloca debaixo. Fica parecendo que você engomou. Um, dois, três. Aí. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu onze, viu? Deu onze, ó. Ó, um, dois, três correntinhas. E, ó, aqui, ó, tem duas argolinhas. A gente vai pular aqui pra essa aqui com ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas. E pro próximo ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três. E já inicia aqui, ó, com os onze pontos altos e picô e onze picôs. Tá? Não tem como ele ficar repuxado ou curto esse tapete. Ela, todos os pontos estão corretos. Então, ó, vou andar. Não vou andar porque é a mesma sequência. Ó, ponto alto, picô, puxa uma base, pula uma base e faz outra. Terminei aqui, encerrei com um ponto baixíssimo na última que a gente iniciou, né? Dei toda a volta. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte. Compartilhe essa dica, essa receita. Não se esqueça de se inscrever. Clique no sininho pra receber todas as notificações das nossas dicas, nossos vídeos, os nossos passo a passo. O que acontece? Você encontra foto desse trabalho também no Face e no Instagram, tá bom? Também siga a gente no Instagram, acompanhe todo o trabalho lá também e vamos lá.